Luciano Lins Mensagens com coraçãozinho e fogo Essas horas respondi pra ela só se for agora Um vestidinho curto cê já sabe Que a intenção dela é placa, placa, placa Na nave rebaixada ela tá louca Quando paro é só vidro embaçado Ela só quer fazer na nave Com a mãozinha no volante Quer fazer sentido grave Subindo, descendo Ela só quer fazer na nave Com a mãozinha no volante Quer fazer sentido grave Subindo, descendo Mensagens com coraçãozinho e fogo Essas horas, respondi pra ela só se for agora E decidiu, putz, cê já sabe Que a intenção dela é placa, placa, placa Na nave de baixada, ela tá louca Quando paro, é só vidro embaçado Ela só quer fazer na nave Com a mãozinha no rolante, quer fazer sentido grave Subindo, descendo, ela só quer fazer na nave Com a mãozinha no rolante, quer fazer sentido grave Subindo, descendo Oh 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 Obrigado.